E agora com vocês, o Padre Guia Arrasta multidões, Padre Reginaldo Mansotti Boa noite, boa noite povo de Deus Obrigado por vocês terem vindo Boa noite querido povo que está acompanhando o Frente de Vida Evangeliza Quarta-feira, estamos na área, não é não? Quem está feliz de estar aqui? Deixa eu perguntar, quem está vindo a primeira vez? Olha aí, toca o sino sacristão Bom, nós estamos muito próximos de celebrar São Brás São Brás que é um santo muito conhecido na igreja E é chamado como protetor da voz Por isso, em torno de São Brás Nós queremos hoje falar com você em casa E aqui sobre o poder da voz A importância da voz A voz como uma forma de comunicação Utilizada pela humanidade E lembre-se Também falar sobre os cuidados com a voz Será que ter cuidado com a voz é só para profissional? Ou toda pessoa Dona Maria, ô seu Zé Ou você que é ambulante Que fica gritando por aí Tem que ter cuidado com a voz Nós vamos ter como participação hoje Uma foma audióloga Sida Estia Uma salva de palmas É claro que a frase orante é Senhor, por intercessão de São Brás Livrai-nos dos males da garanta E mesmo a bênção do Santíssimo Vou fazer a oração de São Brás E depois vou dar a bênção de São Brás Como prometido Mas sabe quem vem mostrar a voz aqui Otávio Augusto e Gabriel A Ação Nacional Eu quero acolher quem está aqui De Aracaju, Lagoa Seca, Paraíba Campo Grande, Mato Grosso do Sul Ponta Grossa, Palmaté, São Paulo Dois vizinhos São José do Rio Preto Campinas, Cuiabá Campo Alegre, Engenheiro Beltrão Marapoti, Cascabel, Cafeara, Jubequi Duridiba, Feijão Metropolitana Vamos juntos Gente, o clima é de férias Ainda é janeiro É de praia Cantai a Deus com alegria Vamos lá Essa é a antiga e é boa Aí, meu irmão Cantai a Deus com seu amor E vai a Deus por seu amor A Ele a glória e o louvor A Ele a glória e o louvor Deus o Pai Deus jubilai Aplaudi Cantai louvores ao Senhor Cantai A Deus com alegria Resultai Em seu santuário A Deus com alegria A Deus com alegria Exultai Exultai em seu santuário Exultai em seu santuário Vem jubilar em sua presença A Deus com alegria A Deus com alegria Cantando louvores ao Senhor Cantai louvores ao Senhor Cantai louvores ao Senhor E até Roger Dá aquele sinalzinho Que eu vou saudar o Manzotinho Ah, inclusive me contaram Que a sua mãe veio hoje Olha aí Cadê a mãe do Roger? Que não Ah, a senhora Parabéns pelo filho Que a senhora tem, viu? Deus abençoe Vai lá, meu filho Manzotinho, é com você Eu e você agora Bora, bora, bora Cantai a Deus Por seu amor Cantai a Deus Por seu amor Ah, meu filho Com saudade de você Vamos de novo Vamos de novo Vamos arriscar Cantai a Deus Por seu amor Cantai a Deus Por seu amor Ajudem ele Cantai a Deus Por seu amor Cantai a Deus Por seu amor A ele é glória E o louvor A ele é glória E o louvor Uma salva de palmas Para o Manzotinho Obrigado, gente Obrigado, obrigado Toca o sino para ele Manzotinho Tudo bem com o senhor? Por isso, nós vamos falar de voz Eu queria ver como é que está a tua voz Estou bem, estou afinadinho Está gostando do tema? Bem, graças a Deus Esse filme é muito bom Desculpa, esse tema é muito bom E aí? Sabe por que eu estou falando isso? Por quê? Porque é o seguinte O senhor vai falar de São Brás hoje também, não vai? De São Brás E estava todo mundo tirando sarro lá em casa Semana passada Por quê? A família reunida Aí falaram assim É, porque a mãe do Manzotinho Levou ele muito na benção da garganta Por isso que ele fala demais Rapaz, então se é isso que faz o povo falar demais Então nós vamos tirar da fila as fofoqueiras Boa noite, Fernanda Ó gente, vocês me desculpem A Fernanda vai começar Eu peço a licença a todos Está muito calor Eu vou tirar o casaco Não tem problema E assim, ó É clima de alegria Vai lá, Fernanda É verão ainda Hoje nas redes sociais Facebook.com Barra Padre Regional do Manzot Como fazer um bom uso da voz Então, comente lá no vídeo Que acabamos de postar Aliás, eu vou... Como é que é? Eu fui tirar o casaco lá E eu não prestei atenção Como fazer um bom uso da voz Como fazer um bom uso da voz Exatamente A Ellen já disse assim Que é importante sim Fazer um bom uso Para propagar a palavra E o amor a Deus Está certo E ó, Fernanda Eu estava falando Que nós vamos falar muito também Sobre cuidado de voz Porque muita gente pensa Que cuidado de voz Tem que ter os profissionais Mas tem... Nós temos que ter um cuidado da voz Que sem voz A gente não se comunica Tudo isso no programa de hoje Bom O dia de São Brás É na segunda-feira Que vem E é um santo muito popular Vamos saber um pouco mais Da vida deste santo Rodo VT São Brás nasceu na cidade De Sebasti, na Armênia No final do século III Primeiro Ele se tornou médico Mas, apesar de todo o serviço Que prestava à comunidade Brás sentia em seu coração O desejo de servir a Deus Então procurou os cristãos E foi batizado Passando a ajudar também Na evangelização Depois de um tempo Ele se isolou no Monte Argeu E passou a viver em penitência Jejum e oração Ao falecer O bispo de Sebasti O povo conhecendo a fama de santidade E a caridade de Brás Pediu que ele fosse o escolhido Brás então aceitou ser ordenado sacerdote E depois se tornou bispo Como bispo Foi um autêntico evangelizador Médico e pastor das almas A ele confiadas Contudo O ódio e a perseguição dos cristãos Chegaram até a cidade Onde ele vivia O imperador do Oriente Licínio Ao saber da fama E do testemunho cristão Do bispo São Brás Enviou os soldados Para o Monte Argeu São Brás foi preso E sofreu muitas injúrias E ferimentos Para que renunciasse a fé Mas Por amor a Cristo E a igreja Preferiu renunciar A própria vida No ano de 316 São Brás foi degolado Uma narrativa histórica Conta que no dia do seu martírio Uma mãe trouxe até ele Uma criança quase morta Engasgada com uma espinha de peixe São Brás pediu uma graça A nosso Senhor E a criança ficou curada São Brás Bispo e médico É um modelo e testemunho de amor São Brás Rogai por nós São Brás Bispo e mártir Livrai-nos dos males da garganta E olha Que todo ano eu faço essa novena Faço no rádio Estou trazendo aqui E muitos professores me pedem Por isso eu já quero dizer Você que é professor Vem junto Para pedir a benção Porque é um instrumento de trabalho Tem os músicos aqui Sabe o quanto precisam Também Mas dona de casa Também padre Sabe por quê? Existe um princípio A fé passa pelo ouvido Portanto Como é importante a voz Para evangelizar Para corrigir Para educar Para fazer suas declarações de amor É claro Como diz Santo Antônio De Pádua O verdadeiro evangelho Às vezes deve ser Por palavras Mas quando ditas Dita com autoridade Cantai a Deus Cantai a Deus Com seu amor Cantai a Deus Com seu amor A minha glória E o louvor A minha glória E o louvor Vai Aplaudi Cantai louvores Ao Senhor Querido povo de Deus, os irmãos sertanejos, simpaticíssimos, já conversei com eles ali Foram uma dupla há mais de 20 anos, natural de Osasco, meu abraço São Paulo Breve estaria ali na Catedral da Sé, que dia Fernanda, que dia Fernanda? Na sede a 8 de fevereiro, 8 de fevereiro, confirmadíssimo Mas voltemos, eles, Otávio Augusto e Gabriel, aqui conosco Seja bem-vindo, reggae em roça Um prazer, meu irmão Um prazer, chega aí, meu filho É uma alegria tê-los aqui conosco Atração nacional aqui no Rede Vida Evangeliza Vamos lá? Menina, será que você caiu do céu? Ou eu te confundi como uma estrela? Teu brilho ilumina esse lugar Moça, não repare no teu jeito, simprão Eu sou bicho do mato que criei no sertão Fogueira tá feita pra te aquecer Eu tô apaixonado Vem na levada, reggae em roça Dançar a luz da lua cheia Que nós acende um paieiro Que fica junto o tempo inteiro Vem na levada, reggae em roça Já deu pra ver que nós combina Se patricinha já é linda Imagina de botina Papai do céu me deu essa menina Vem na levada, reggae em roça E aí, gente, moça bonita Oh, menina Será que você caiu do céu? Ou eu te confundi como uma estrela? Teu brilho ilumina esse lugar Moça, não repare no meu jeito, simprão Eu sou bicho do mato que criei no sertão Fogueira tá feita pra te aquecer Eu tô apaixonado Vem na levada, reggae em roça Dançar a luz da lua cheia E nós acende um paieiro Que fica junto o tempo inteiro Vem na levada, reggae em roça Já deu pra ver que nós combina Se patricinha já é linda Imagina de botina Papai do céu me deu essa menina Vem na levada, reggae em roça Dançar a luz da lua cheia E nós acende um paieiro E fica junto o tempo inteiro Vem na levada, reggae em roça Já deu pra ver que nós combina Se patricinha já é linda Imagina de botina Papai do céu me deu essa menina Se patricinha já é linda Imagina de botina Papai do céu me deu essa menina Rapaz, que alegria Que alegria temos aqui Prazer, é um prazer imenso E essa música eu vi que tá no CD de vocês Com a participação de Zezé de Camargo e Luciano, gente Olha aí Na verdade essa música é uma composição nossa Nós havíamos gravado e o Zezé de Camargo e Luciano Eles regravaram e aí no trabalho deles E convidaram a gente pra participar O que nos deu ainda mais satisfação de cantar É composição de vocês É composição nossa Letra bonita, viu? E aí, então o Zezé de Camargo e Luciano Gravou e fez o convite pra que a gente participasse com eles Vocês são naturais de Osasco? Nós somos naturais de Osasco Mas a nossa mãe aqui é do Paraná Nossa mãe é de Arapongas Temos vários paris É Paranaense, bicho do Paraná Eu vi o pessoal fazendo o aquecimento aqui na turma, né? Mostrando pro pessoal E estavam falando das localidades que o pessoal vem Engenheiro Beltrão Sim Norte do Paraná Eu, a minha ex-mulher é de lado do Engenheiro Beltrão também Então, tô bem ligado aqui no Paraná Então nós estamos em casa, né? Praticamente em casa Uma salva de palmas a eles Explica conosco Tem mais, tem muito mais Gente Eu queria dizer pra você Qual a importância da voz? Existem discursos Que inflamam para o mal Há discursos que levam para o bem Muitas vezes eu já fui em museus Por exemplo, do holocausto Que segunda-feira se Que comemorou os 75 anos do encerramento Graças a Deus Do Auschwitz Quero lembrar que havia um homem Que movido de uma forma distorcida Adolf Hitler Que induziu milhares e milhares de pessoas a atrocidades A palavra tem peso Claro, a nível de massa Mas também Dentro da sua casa Você dá o devido peso Aquilo que você fala Veja essa matéria Um bom discurso pode mudar o rumo da história Esse que acabamos de assistir Esse que acabamos de assistir um trecho Foi de Martin Luther King No ano de 1963 Para mais de 200 mil pessoas Em Washington E foi decisivo Na luta pelos direitos civis Nos Estados Unidos Ou seja Um bom discurso Pode construir a paz E pode trazer a guerra Pode destruir E pode construir E isso funciona Tanto para as nações Quanto para o indivíduo Tanto Que um dos maiores medos Que as pessoas têm É de falar em público E um dos cursos mais procurados Profissionalmente É o da oratória Agora Se essa parte é tão importante Quais são os cuidados Que nós devemos ter Com a nossa fala Com a nossa voz Bom Muito obrigado Equipe que produziu E eu estou aqui Com a alegria De ter a Cida Estil Uma fonoaudióloga Seja muito bem-vinda E nós estamos falando De São Brás E São Brás Tem tudo a ver com a voz Nós temos esses meninos aqui Chamar-se eles meninos Otávio, Augusto e Gabriel Uma voz fabulosa, né? Então A senhora Cida Vai falar muito E eles também Nós vamos fazer Uma conversa aqui Porque nós temos Uma visão equivocada Que só profissional Eles são profissionais Da voz no canto Eu uso a voz Para evangelizar Então a primeira pergunta Que eu já começo a lançar Só o profissional Precisa cuidar da voz Ou é uma necessidade Para todos? Para todos Porque a voz Nos representa E muitas vezes As pessoas se representam mal Por não perceberem A voz que tem E esse é um ponto Que todos nós Precisamos ter atento Dá para aumentar um pouquinho O volume dela Que então a voz dela Não está chegando No meu aparelho auditivo Que é um conjunto Que é um conjunto Agora aumentou Melhorou, melhorou Então O que a senhora está falando? Por favor Eu não ouvi mesmo É verdade Está vendo o que é? A voz A voz nos representa Nos representa E muitas vezes Quando nós não temos Consciência da voz Que nós usamos Nós nos representamos mal Por isso É importante Ter o hábito De se gravar De ouvir a própria voz Para ter a consciência Se essa voz Nos representa bem Ou se ela nos representa mal Olha aí Então Fica essa primeira dica Nós vamos ter que ir para o intervalo Nós vamos voltar Mas tem muitas perguntas Aqui Eu já vou deixar no ar Por exemplo Uma pessoa que não gosta Da sua voz Tem como mudar Minha voz é muito ardida Tem como fazer alguma coisa Depois A senhora vai dar cuidados Que toda pessoa Dona de casa Qualquer pessoa Tem que cuidar da voz Profissional nem se fala E nós vamos ter muitos outros questionamentos Pode ser? Está bom, claro E vocês também Vamos ajudar Vamos, vamos Vamos tirar essas duas Gente, eu vou para um rápido intervalo Eu volto já Volte comigo Não sai daí não Vamos falar amor Amor, amor Seja onde for Amor, amor Coração atento Explosão de sentimento Hoje eu só vou espalhar amor Vou espalhar amor Amor, amor Amor Sem dúvida